E cara, isso foi muito legal, assim, então eu dividia momentos de gestão do dia e de terapia, que era o Discorama, e eu fazia nas 102 das 11h ao meio-dia, e do meio-dia uma na Rede Atlântica. Abria a porta e... Exatamente. O Discorama era com o Luciano? Sim. Que espetáculo, cara. Ouvir e não sabia. Ouvir e não sabia, olha só. Porque o que a gente tá falando, eu não sou um cara... Como é que eu... Punheteiro de rádio. Punheteiro de rádio, né? Não sou, nunca fui, cara. E o Joel, ele é... Eu já percebi que ele é. Ele é, fui eterno apaixonado. Sabe muito. Então, muitas vezes, eu escutava tudo, sabe? Tem aqueles programas que o cara gosta, mas o cara não associava. Não associava. Espetáculo. Cara, eu trabalhava na Gaúcha. Eu era gerente da Rede Gaúcha, cara. Eu era voz, eu fui cinco anos a voz da Gaúcha. Eu tenho a satisfação de dizer isso, que eu mudei a estética das chamadas da Gaúcha. As chamadas da Gaúcha, que foi futebol, era tudo ele que fazia, velho. As do futebol, o Rafael Sequin, tá? Vou deixar, eu não vou assumir o crédito. Rafael Sequin do futebol e as chamadas dos programas em geral. Puxa uma pra nós. Pré-campanha dos 90 anos da Gaúcha, cara. Cara, eu fiz sozinho. Nas eleições? Sim, fiz eleições também. Fiz o Urna Eletrônica lá também. Então, cara, eu ouvia a Gaúcha no carro, né? Eu criava as chamadas ouvindo a Gaúcha. Sim. E aí eu gravava pra não perder a redigia. Então, cara, eu redigia, gravava. Tem um cara lá que é o Hans Donner do áudio, o Rafael Lindemann. Vocês manjam o Hans Donner? Sim, sim, Hans Donner. É o cara do vídeo, né? De vinheta e tal. Esse cara é o Hans Donner do áudio no Rio Grande do Sul, é o Rafael Lindemann. Eu brifava ele com... Cara, vamos fazer assim, assim, assado. O texto é esse. Eu gravava. Meu, ele fazia tipo trailer de cinema, saca? Sim. Fazia os negócios. Nossa, cara. Então, assim, eu ficava muito feliz, muito orgulhoso e fui muito valorizado por duas pessoas que eu quero dizer aqui, lá da Gaúcha. Ciro Martins, Ciro Silveira Martins Filho, que hoje mora em Granada, na Espanha. Não, mora mal, tadinho. E o Daniel Escola, que tá passando por uma dificuldade aí de saúde. E como é que ele tá hoje, Daniel? Cara, ele tá se recuperando, cara. Ele tá na fase de recuperação. Daqui a pouco faz um ano que ele se operou, teve um problema aí e tal, mas tá se recuperando e fiz a terapia. Cara, um baita cara. Gosto muito de uma voz de um cara fenomenal. Cara, Daniel... Posso dizer um palavrãozinho aqui, né? Tu pode. Cara, aqui é microfone liberado. O Daniel Escola podia ser o maior pau no cu da história, cara, da comunicação no Rio Grande do Sul, cara. E é o cara mais inteligente, mais humilde, mais solícito, mais acessível, mais humano, cara. Que eu conheci... Tem que quando tu diz mais pau no cu, assim, por que que tu diz isso? Porque o que mais tem, né, cara? É verdade, cara? Tem, cara. É muito pau no cu no meio, cara. É muito cara foda. Tem muito, cara, pau no cu. Uns caras grandes aí, pau no cu. Mas, cara, cada um faz o que acha que tem que fazer e leva a vida que leva, vende o que vende, né? Só que, cara, a gente sabe que existe hoje o Ministério Público das Redes Sociais, né? Que te massacram, assim, em várias situações. Cancelam, né? É, hoje é cancelam, né? Eu sofri uma parada aí que eu não vou explicar e tal. Sofri ameaça de morte, cara. Sabe? É, cara. Ameaça de morte, assim. Então, só que as pessoas não... Hoje elas não têm a capacidade de, digamos, de analisar um pouquinho mais além, assim.